Fala galerinha, tudo já com vocês? Eu sou o Wendel Lira e hoje é dia especial, né? Hoje é dia de passar com a família, hoje é Natal. E como é um dia especial, hoje pra mim é um dia muito, muito especial mesmo. Hoje é o meu primeiro Natal como YouTuber. Queria compartilhar com vocês o sentimento que eu tô sentindo agora de muita felicidade, de poder ter minha família aqui em casa, que fazia alguns meses, uns dois meses que eu não via, mas que vieram me visitar e tô muito feliz por tudo que nós temos conseguido, né? Nesse curto espaço de tempo no canal, apesar de ter só quatro meses de canal, nós já temos 270 mil inscritos, isso pra mim é motivo de muito orgulho. Eu só tenho a agradecer a vocês, a todos vocês de coração mesmo por tudo que vocês têm feito. E vocês são a motivação, são tudo que me motiva pra que eu possa tentar melhorar ainda mais e fazer com que o canal cresça cada vez mais. Mas eu queria que minha família estivesse aqui comigo gravando essa mensagem pra vocês, mas o pessoal é tímido, o pessoal não quis gravar não, mas fica aqui o meu voto, o meu de Feliz Natal, não só o meu, mas o pessoal da equipe que trabalha com a gente aqui, o Felipe, o Dani e o Germano, que faz parte da nossa equipe aqui do WLPSKS, e da minha família também, a todos vocês, por tudo que nós passamos. Tive muitos Natais que eu passei alguns problemas e dificuldades, e hoje, graças a Deus, tô podendo passar um Natal mais tranquilo com a minha família, com a minha filha, o primeiro Natal aqui em Porto Alegre, o primeiro Natal como youtuber, e eu tô muito, muito feliz mesmo, queria agradecer a todos vocês por fazer do meu Natal muito, muito feliz mesmo. Eu queria agradecer de coração, não me canso de agradecer, porque esse Natal pra mim é um Natal muito especial. O ano passado foi um Natal que eu passei naquela expectativa de se ganha ou não ganha o Prêmio Puskas, e esse ano, de repente, eu me vejo já com um canal consolidado, com uma carreira como youtuber, e podendo sentir esse carinho de vocês a cada lugar que eu vou, podendo abraçar e poder retribuir um pouquinho do que vocês fazem por mim. Então, eu só queria agradecer mesmo a todos vocês que vão passar os Natais, com Natal, com a família ou não, mas que seja um Natal próspero, cheio de felicidade, saúde, fartura, que possa ser o início dessas festas aí agora que vem ano novo também, cheio só de coisa boa, mentalizar coisa boa, porque as coisas vão fluir naturalmente, tá bom? Então, aquele abraço fundo do coração, um beijo no coração mesmo, muito obrigado mais uma vez por tudo que vocês fizeram por mim, e tamo junto, aquele abraço, fico nessa, fui!